Daí pessoal, como eu mostrei, né, aquele alto-falante para aquele Home Teeter não ficou bom. Aquele outro pretinho lá ficou top das galáxias, né, só mais por estética, né, e até montei ele de volta. Esse alto-falante aqui, ele ficou muito bom, tocou super bem, aguentou muito bem a potência. Aí era mais por estética, né, daí até eu ia deixar esse agora, ia comprar lá. Daí, esse alto-falante aqui já meio antiguinho também, né, já meio bastante usado. Aí ia deixar esse aí, ficou muito bom aí, casou bem tocando aí nessa caixa. Tô aqui só com uma mão, mas vamos ver se eu consigo abrir filmando, né. Deixa eu abrir aqui primeiro. Aí tá no mercado livre, achei esse alto-falante aqui, acho que vai ficar bem legal, vai combinar até por causa da impedância, né. Então, vai ficar bem top. Ah, ele é 3 ohms também, né, a mesma impedância da saída lá. E eu acho que aquele alto-falante pretinho que eu botei lá é um alto-falante da Philips, entendeu? 3 ohms, aquele FWM998, acho que do Woofer, provavelmente, né. Aí eu peguei esse alto-falante aqui que é pra ser novo, né, o alto-falante aqui vocês já vão ver. Olha aí, ó, parrudo, 300 watts. Olha só, 3 ohms, né. Olha só o ímã refrigerado, parrudão. O alto-falante do Philips NX5, que a Philips usava no NX5 Pro. O NX5 Pro, né, pra ser novo esse alto-falante, é novo, é. Dá pra ver que ele tá bem rígido. Esses alto-falantes da Philips, depois que eles amaciam, eles tocam, eles melhoram muito, ó. De borracha, já no NX8 e no NX6, minha borda de espuma aqui é de borracha. E ele é rígido mesmo. Olha como ele não raspa, ó. É, ó, tá bem melhorzinho do que o outro. Claro, se tu apertar muito aqui vai raspar, é normal, né. Mas tá muito bom esse alto-falante aqui. Aí eu achei, ó, vai combinar lá com o Home Teeter, né. Aí eu só vou pintar a calotinha de preto pra tirar o Philips ali do meio, pra não ficar aparecendo. Então, olha o parrudão desse alto-falante, né. Esse aqui é do Philips NX5 Pro. É o único que a Philips usou, né. A Philips usou o alto-falante, né, o NX5, né, e o NX7, aqueles alto-falantes menor. Aí no NX8 usou um alto-falante de 400 watts, 8 ohms, né. E lá no NX6 é um alto-falante de 500 watts, 6 ohms, né. 6 ohms, se eu não me engano. E esse aqui já no NX5 Pro, que é só uma torre, né, vocês mostram aí qual que é. É, não é o mesmo NX5, é o NX5 Pro, entendeu. Aí usa esse alto-falante aqui, ó. Beleza, pessoal. Daí acho que esse alto-falante que vai aguentar, vai casar super bem. Alto-falantezinho novo, ó, top. Esse aqui acabei pintando, ficou bem feio, mas tocou muito bem. Vou deixar aqui. Qualquer coisa, esse ali vai ficar, né. Só que tem que amaciar. Esse aqui tinha que botar uma onda senoidal. Porque esse alto-falante da Philips, após amaciar, melhora muito o seu rendimento. Ficou muito macio. Lá no NX8 melhorava muito. E aí vai combinar com aqui, que é amarelinho, né. A única coisa é que eu vou pintar aqui de preto, eu acho. Ou eu vou deixar assim mesmo. Não quer dizer que fique escrito Philips, né. Ou eu vou pintar toda essa calotinha de preto, né. Depois eu vou ver quando for tocar, beleza. Aí depois eu vou fazer aquela instalação. Aí depois vocês vão ver. Já mostrei aí no outro vídeo, abrindo, bota a chavezinha, tudo, né. Pessoal, aí eu só vou mostrar já ele, o próximo, a próxima continuação dele instalado. Como precisa de uma litragem boa, pode ser que aquele da Bomber por causa disso, né. Mas enfim. Aí peguei da Philips. Esse aqui provavelmente deve ser do Philips do FWM998, das woofers, sabe. Das frontais. Ele é um alto-falante de 250 watts, 3 ohms. Então provavelmente quem tem aquele som em abril é essa caixa aí. Estão vendo? Já tá alto-falante bem feinho, bem usado, né. O bom é que ele tá bem amaciado, ó. Vai ver que depois que amacia, esses da Philips melhoram muito. Eles novos são muito rígidos. Lá no NX8, nossa, cara, como melhorou depois que amaciou. Mas leva tempo, né. Tem que botar um anacenoidal. Olha só aqui, ó. Olha só a diferença de imã, né. Como tocou bastante grosso. Esse aqui acho que vai dar certo ali. Valeu, pessoal. Uma pena a Philips aí acertar nas torres. Hoje as torres em alta e não produzir mais, né. E olha o alto-falante. Parrudo que a Philips usava. Ah, mas é D8. Mas olha a carga magnética deles. E o grave que eles dão. Nem sempre tamanho de circunferência. Porque assim, se botar na torre... Ah, botar alto-falante a Philips tinha de botar no D10, D12. Mas aí a litragem da caixa, pra poder dar o grave macio, tem que ser maior, entende? Então tem que ter tudo meio proporcional. Senão não dá aquele gravisão gostoso de ouvir. Aí, pessoal, coloquei uma onda senoidal 20 Hz. Fiz asfaldinha, ficou um pouquinho fluixo. Fiz uma asfaldinha. Vocês sabem, esse alto-falante da Philips, ele muito depois de amaciado, ele vem muito rígido novo. Então, vou colocar aí, botei no mais. Botei função loadings aqui, ó. Daí desliga e fica só duas caixas ligadas. Mas é pra não sair som, né? 2.1 canal. Aqui, ó. No 15, ó. Aqui aguenta bem, ó. Olha, 25, ó. E olha aí como o alto-falante escreveu. E nem um barulho, ó. Estão percebendo? Aquele alto-falante da bomba, ele fica, ó. Né? Olha só. Nem um barulhinho. Esses alto-falantes que a Philips produz são ótimos. É por isso que eu faço muito elogio nas torres da Philips, né? No NX8. Eu uso esse aqui já, o NX5 e o NX7. Ele não usa um alto-falante tão parrudo. Mas é muito bom também. Agora, o NX5 Pro, o NX6 e o NX8. Usam alto-falantes muito top mesmo. Abaixar aqui, porque ele tá fora da caixa. Quis largar um cheirinho de resina, né? Claro. Tô dando excesso. Por quê? Porque depois que ele amacia, ele vai soltar. Como tudo é novo, é rígido. É como eu disse isso pra qualquer alto-falante. O ideal é você botar uma onda senoidal, 20 Hz pra amaciar. Mas sem exagerar na potência do equipamento. Deixa aí uma hora. Amanhã mais uma hora. O ideal é deixar três, quatro horas pra amaciar direto. O WikiJudia é o amplificador aqui, principalmente desses sistemas aqui, que às vezes são uma coisa mais residencial, né? Mas eu vou deixar aqui mais ou menos, eu quero deixar aí uns 40 minutos. E sem exercer muita carga, ó. Tipo aqui, ó. Aqui ele tá bom. Até no 15, ó. No 15, ó. Tu viu? Como ele tá soltando bacana. Vocês vão ver, ó. Vou deixar aqui no 15. Vamos ver mais um pouco. Ó. O 20 já tá forçando um pouco. Como ele é bem novo, vou deixar aqui no 15, no volume. E vamos deixar ele ir soltando, ó. Então, vamos voltar aqui. Daqui uns 40 minutos eu vou filmar nessa mesma posição. E aí nós vamos perceber a diferença de excursionamento. Com o mesmo volume, beleza? Então, ele tá no volume aqui de 55% dos graves, 60% dos graves, né? Pra ir fazendo esse pré-amaciamento alto-falante, sem exercer carga máxima, né, pessoal? Até ele deu um cheirinho de resina porque é novo. Então, tu tem que esperar porque ele tá pesado. Ele vai forçar mais o todo o conjunto magnético dele, né? Então, vai amaciando aí agora. E fora da caixa é melhor porque ele não tem resistência do ar. Fica mais leve pra poder ir a trabalhar. A ideia é ele ficar fazendo esse movimento aqui e sem produzir pressão sonora alguma, entendeu? Só realizar o movimento pra amaciar a aranha, o conjunto móvel dele, né? Continuando aqui, vamos ver quantos minutos deu de... Que já tá amaciando. Aí, ó. Uma hora. Tá uma hora amaciando. Vamos voltar aqui no volume 15. Agora, vamos ver se mudou alguma coisa, ó. E vocês percebem que o alto-falante não faz um ruído, né? Agora, aquele bomber, eu acho que o bem, deve ter vindo com defeito. Não pode que era tão ruim daquele jeito e barulhento. Tu vê que ele erguia, ele começa a... Dá pra perceber que ele já soltou. Um pouquinho mais, deixa eu dar um pausa aqui. Olha só, o alto-falante não faz ruído nenhum, ó. Tá fazendo um pouquinho de ruído porque tá em cima da madeira, ó. Caso contrário, faz nada. Olha, ó. Olha como agora ele já tá soltando melhor. Antes, quando eu ergui esse volume aí, ele começou a dar um cheiro de resina, né? Começou a dar um cheiro de resina. Agora já não, ó. Já vai soltando mais. Já tá toda a parte magnética dele quente, né? Mas eu vou deixar mais baixo aqui o volume. Tá aí amaciando. Vou deixar no 18 agora, um pouquinho mais alto. Aqui com esse volume, com o grave. Aqui, como você sabe, o reforço do grave é pra ter grave mais iniciais. Então, o subwoofer no modo 6, que é o máximo, ele vai mais ou menos em média volume 25 até o 27. Depois ele já aciona o clipe e vai limitando o grave. Só aumenta a média agudo, né? Se tiver no zero, aí sim, aí o grave vai até o final. Mas nesse caso aqui ele vai até o 25, 27 conforme a música, conforme o sinal que tá recebendo. É isso aí, pessoal. Deixar aí. Pra ver se eu vou acabar deixando as 3 horas, né? Depois eu vou dar uma saída e... E vou deixar mais umas 2 horas, pra não ficar direto em 3 horas. Aí eu acabei saindo, né, pessoal? Botei aqui, então ele já praticamente amaciou. Depois eu voltei. Então tocou as 3 horas aqui. Eu toquei 1 hora e meia. Depois eu parei 1 hora. E aí eu botei mais 1 hora e meia, né? O alto-falante ficou bem morninho. Tá todo morno o alto-falante. Não quente, deve estar aí numa temperatura de 28 graus, 30 graus, creio eu. Um pouquinho morno a calota, pra tu ver que ele toca bem esse home. E tu vê, ele vai aqui, quando ele quer dar um cheirinho de resina, claro, fora da caixa, ele aciona o clipe aqui, clica, dá um cliquinho e já vai baixando o volume, ó. Ó, vou levantar. Ó. Ó, percebeu que ele já limitou? Ele tocou um pouco mais, ó. Não aumenta mais, ó. E mesmo ali, quando ele quis forçar o alto-falante, o aparelho limita. Então é muito difícil você queimar um alto-falante. Por isso que ele não queimou aquele alto-falante original dele, tocava muito pouco. Porque se o alto-falante tem uma sensibilidade maior ou mais forte, ele vem se tocar e ele reconhece e limita, ó. Ó, olha lá. Percebeu que ele deu uns estralinhos? Ele excursionou mais e deu uma diminuída? Pra evitar distorção, queima do alto-falante. Até mesmo aqui, aqui tá bem de boa. Aqui tá gelado ainda, aqui assim, ó. Nem amornou. Já o alto-falante aqui, o imã, ficou, tá bem morno, né? E quando eu dou aquela lacrada, sai o cheirinho de resina e para. Então aí já deu uma boa amaciada nele. Eu deixei aqui, eu deixei deixado depois no 15, né? Agora eu deixei no 20, ó. Beleza, pessoal? Vamos baixar aqui bem no mínimo. Vamos ver. Ó, morninha a calota, nada de exagero. Beleza, fiz um pré-amaciamento. A aranha tá um pouquinho mais flexível. A borracha, mesma coisa, né? Mas tu vê aqui que o alto-falante antes eu apertava assim, ali não descia, né? Agora já tá bem melhor. Mas claro, isso vai muito mais tempo ainda pra poder fazer um bom amaciamento. E como a gente usa aqui no home, não é música direto tocando grave, pauleira. Mas no filme, então, se não fizesse aqui, esse pré-amaciamento aqui, ele ia... Nossa, não ia conseguir amaciar nele. No mini-sissim ainda tu vai porque tu usa bastante tempo alto, né? Eu, como tenho mini-sissim, quase não uso escutar música aqui, né? Que é onde iria forçar um pouco mais. Mas aí já deu uma pré-amaciada boa nele. Já liberou um pouco. Botar ele pra tocar a música e ver como é que ele fica na caixa, né? Beleza, pessoal? Daí, pessoal. Coloquei aqui, ó, no volume 20, ó, o subgrave, ó. Isso que é só a onda, ó. Isso que o subwoofer, ele tá no chão, que é o certo. Mas ele deveria tá no canto. Onde ele vai render melhor a pressão sonora nos cantos. Por causa que a baixa frequência se propaga nos sólidos, né? Ó, já veio a curiosa aí, vê. Essa aí não gosta de mexer. Ó aqui, ó, tremendo, ó. Tremendo a porta com a onda senoidal, ó. Como ficou bom. É, esse alto-falante da Philips é pra grave e macio. Não adianta, aquele outro também já era, né? Ficou top, ó. Agora dá pra erguer mais, ó. E vocês percebem que não tem ruído nenhum. Lá naquele bomber ficava numa estralação. Olha como ficou bonito. Tá vibrando. É a madeira aqui, ó. A porta aqui tá vibrando, ó. Vem a porta vibrando. Cara, ficou top combinando com o amarelo ali, ó. Ali, ó. Percebe? Agora já dei uma boa amaciada nele. Vamos abaixar aqui o volume. Ficou top das galáxias, esse... Esse alto-falante aí, ó. Da Philips. Ficou fera mesmo, cara. Acho que se botasse um alto-falante de D10 aqui, uma caixa, esse home tocava de boa. Olha, ó, cara. Que alto-falante. E agora ele fez aquele pré-amaciamento. Agora ele tocou perfeito mesmo. E agora ele fez aquele pré-amaciamento. Que alto-falante. E agora ele fez aquele pré-amaciamento. Da? Que alto-falante. Etage. Da? Da? Vai. É isso aí pessoal Ficou top das galáxias Né Os autoforantes da Philips aí são muito bons Só amaciar mais ele Ficou sensacional E eu também aproveitei Passei um preto fosco que eu gosto mais O preto brilhoso pega muito Poeira, até eu pensei em pintar essas aqui De preto fosco, mas disse, ah não vou pintar Deixa assim, aí pintei aqui Eu gosto mais o preto fosco Parece que não pega tanta sujeira Não fica ali a marcação de dedo Daí pintei essa parte, deixei só Separada da logo ali Beleza? E fora o retrabalho Que eu fiz no duto, também ficou muito top Não é um fosco que você fez Então eu acho que você fez Segura E aí Agora eu acho que você fez E aí E aí Eu acho que você fez Topzera mesmo Um vasotronic aí Como os tron Agora sim que já maciou bem Aí ele excursiona bonito Caramba Boa te excursionar Caramba Ou eu faço um vídeo De 60 quadros, beleza? Beleza? Boa te excursionar Boa te excursionar Boa te excursionar Boa te excursionar